Eu não sei o que foi que tu me deste Quando durmo eu penso mesmo em ti Tanta coisa que tu fizeste Mando mostro, baby, mando jogar fora Quando eu lembro das vezes que tu me disto Eu não sei o que dizer, só vejo o terror do teu lado Quando eu lembro das vezes que tu me mostrasta Eu não sei o que dizer, só vejo o terror Diz-me o que foi que tu me deste Que eu estou morrendo de aos poucos Preciso me libertar-me de O que tu me deu que eu estou morrendo de aos poucos Preciso me libertar-me de Tu não aguento mais Tu não aguento mais Magoas a alma e quando for E a palavra é tua São tantas vezes Que me deixas na lama e quando for E a palavra é tua Eu não sei dizer nada Não se recomendo nada A minha boca fica fechada Meu coração sangra de tanta dor Eu só espero que Deus faça o julgamento Quando eu lembro das vezes que eu tô me traindo Eu não sei o que dizer, só vejo o terror do teu lado Eu não sei o que dizer, só vejo o terror do teu lado Eu não aguento mais 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 Eu não aguento mais